Ah, sim, a música que nós mais canta em todo show é o Cartão de Visita, que é Moreninha Linda, nós cantemos ela nos dois tiros, né? É uma cana verde que é criação mesmo. Então vamos lá. Meu coração está pisado, como a flor que puxa e cai, pisa no pedro desprezo, do amor quando desfaz. Música Deixando a tristeza e lembrança, adeus para nunca mais, Moreninha Linda, do meu bem querer, é triste a saudade do que te gostei. E assim vocês vão embora, Moreninha, e nós queremos agradecer toda a equipe aqui, vocês foram muito gentis com nós, e até outra vez, né? Se Deus quiser, nossos amigos, um abraço, e quando precisar de nós, estamos à sorte. Isso. 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 Legenda Adriana Zanotto